Uma confusão em País Sandu terminou com uma pessoa agredida a faca usadas. O rolo foi registrado na rua Martins Trolli por volta das 22 horas e 30 minutos desta terça-feira. Segundo o agressor Murilo Henrique Carvalho, ele dormia em um cômodo de um lava-jato quando Maria Aparecida Batista, 33 anos, chegou no local e o ameaçou com uma faca de cozinha querendo dinheiro. Murilo, por sua vez, se apossou de um facão que estava embaixo do colchão onde dormia e golpeou Maria por várias vezes. O SEAT foi chamado, socorreu a vítima e a encaminhou para o hospital universitário e o estado de saúde da mulher era muito grave. Murilo, que ficou no local e deu a versão relatada no início desta matéria, foi preso por agressão grave.